Criada em outubro de 2011, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar atendeu uma resolução do Conselho Nacional de Justiça para efetivar o compromisso do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul em defesa dos direitos das mulheres. E assim a Coordenadoria se tornou um órgão de assessoria da Presidência para que o combate à violência contra as mulheres pudesse contar com mais estrutura e apoio da justiça. Ao longo desse trabalho que soma há 10 anos, foram desenvolvidas ações e programas que integram a política judiciária de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher em Mato Grosso do Sul. Conheça agora o que vem sendo feito. A ação integrada Empenhadas pela Educação trata de prevenção e divulga os conhecimentos propostos nos programas Maria Faz a Diferença na Escola e Projeto Mulheres Inspiradoras. O Maria da Penha na Roda de Tereré oferece um espaço de reflexão sobre gênero, raça, etnia e violência contra as mulheres. O público-alvo são trabalhadores e trabalhadoras da construção civil. E o Mãos Empenhadas contra a Violência capacita profissionais da área da beleza para que elas sejam agentes multiplicadoras de informações no combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Já a versão Barbearias do projeto forma o segmento da estética masculina com o mesmo foco. Para promover a necessária mudança cultural, o Dialogando Igualdades realiza atividades de reflexão e psicopedagógicas para a responsabilização de homens, autores de violência contra as mulheres. Os profissionais de imprensa e influenciadores digitais também são devidamente acionados para a luta contra esse tipo de violência por meio da proposta Comunicação pela Igualdade de Gênero. No grupo reflexivo Atitude, desenvolvido e executado pela terceira vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, é propiciado um espaço de reflexão às mulheres que solicitam revogação das medidas protetivas, visando auxiliá-las a compreender e superar o ciclo da violência. Para impulsionar o aprimoramento dos dados estatísticos e incentivar a celeridade na prestação jurisdicional, foi criado o selo Justiça pela Paz em Casa, para reconhecer as unidades judiciárias que cumprem ou superam as metas. Em caráter preventivo, considerando a vulnerabilidade das mulheres que vivem em áreas rurais e ribeirinhas, o TJMS coloca em ação o Florescer, para aproximá-las do Judiciário. Agora, o Cunhaquere Namboparrá de Eikuaçu, Mulher Chega de Violência, é para a população indígena, em especial as mulheres, e conta com a divulgação de conteúdos midiáticos sobre a Lei Maria da Penha em línguas indígenas. Existe ainda o Protetivas Online, uma ferramenta que permite às mulheres em situação de violência doméstica a pedirem medidas protetivas pela internet. Tem mais, tem cinema em série no InspiraCine Mulheres, que propõe a releitura e livre interpretação de histórias, narrativas e biografias de personalidades femininas que inspiraram a história. Além do mais, com o Igualdade Começa em Casa, a Justiça Estadual oferece formação para que os seus servidores atuem com conhecimento, com perspectiva de gênero e respeito à causa. A política judiciária também conta com iniciativas como colóquios, simpósios e congressos. O propósito é discutir e, assim, compreender as questões de gênero e a Lei Maria da Penha nos campos teóricos e práticos para contribuir com a atividade dos profissionais das redes de enfrentamento e de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Essas iniciativas fomentam a produção de conteúdo científico e promoção de intercâmbio entre as instituições de Mato Grosso do Sul e de outras regiões. Ao mesmo tempo, o Poder Judiciário do Estado busca atender a meta 8 de 2021 com a priorização do julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra as mulheres. E a Justiça Estadual também acredita que, para o sucesso de todo esse empenho, é fundamental o envolvimento de outras instituições. O TJMS desenvolve o programa Fortalecimento da Rede de Atendimento Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher, Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, dedicada para um basta na violência doméstica e familiar. Fortalecimento da Mulher do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul